Olá, tudo bem? Aluno, aluna, me chamo Tiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação. Tenho ajudado as pessoas a tratarem as suas doenças sem o uso de remédios químicos, fazendo uso dos remédios naturais. Escrevi até um livro chamado Curas Extraordinárias para isso. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos deixar claro aqui a necessidade do uso da vitamina D2 e do uso da vitamina D3, que tem se ensinado por aí a importância maior a D3 e a importância menor a D2, já que a D2 é exclusivamente de origem vegetal e a D3 é exclusivamente de origem solar e de origem pequena, mas de origem animal. Classificando, então, que a D3 é mais importante e a D2 é menos importante. É isso que eu vim desmistificar, que você possa entender até para você poder suplementar isso de uma forma bacana. Você precisa de umas 5 mil unidades internacionais de vitamina D de forma, sua forma completa por dia. Tanto a D2 quanto a D3 são formas de vitamina D, só classificado ao longo do conhecimento melhor. Foram aprimorando esse conhecimento, dividindo as substâncias, como aconteceu com a vitamina K, por exemplo, que hoje já tem suas vitaminas K1, K2, K3 e vai indo até mais de K20 já temos. E o bobeá tem mais coisa ainda dividido no meio disso aí. Então o conhecimento é progressivo. Agora deixa eu te explicar aqui. A vitamina D2 é proveniente das folhas verdes, dos vegetais. O ergosterol é uma substância que quando entra na corrente sanguínea, depois quando o sol entra em contato com a pele, essa substância se ativa e se transforma em uma forma de vitamina D, no caso a D2. Como ela é reduzida, foi pesquisado isso no laboratório, ela é reduzida, se acha que ela tem menor quantidade, os vegetais têm menos quantidade, mas ela precisa do sol para poder ser metabolizada. A vitamina D3, que é o colecalciferol, que a gente chama, ela já é em seu 90% metabolizada pelo sol, direto com a pele. Então se associa que essa é a melhor e mais importante vitamina, é por isso que às vezes os médicos sugerem você ingerir a vitamina D3 do que a D2. Mas isso tudo é mito e falácia. Claro que se você for concluir isso, associar isso, aparentemente a D3 é mais utilizada pelo corpo. Mas toda a vitamina D e sua especificação, e suas divisões, vamos dizer assim, elas são do sol. Então eu preciso do sol indiscutível. Isso acontece num processo metabólico no fígado, não é mais novidade para ninguém, no fígado vai se transformar em calcidiol, esse calcidiol passa para o rim e se transforma em calcitriol, e aí vai se transformar na forma de vitamina D, esse hormônio D que o teu corpo precisa usar, ainda assim com uma molécula de gordura para poder ser utilizado pelo corpo, que é, por exemplo, um triglicerídeo de cadeia médica. Quando você vai fazer na manipulação, precisa pedir isso. Então, comer verdura é importantíssimo, pegar sol é importantíssimo. Em uma aula sobre a helioterapia que a gente vai passar para vocês aí, sobre o tratamento do sol, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então você pode sim pegar do sol, sol você tem que pegar para transformar tanto a vitamina D3 de origem animal, que aí você encontra, por exemplo, muito na gema do ovo, quanto a vitamina D2 que você encontra nas folhas verdes, por exemplo, o egosterol, que é a vitamina D2, e o colecalceferol, que é a D3, tá bom? Então, desmistificando, todas as duas são importantes e precisam do sol, e por isso existe uma confusão de que a D3 é mais importante. Isso é furada, isso é um mito, está se estudando muito hoje o que nós já estudávamos no naturismo, há muitos anos atrás, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, e que você use as verduras, e use também o ovo, a gema do ovo, se quiser, mas principalmente pegue o sol para a vitamina D3 e D2, e seu complexo inteiro, esteja em utilidade no teu organismo. Vou deixar aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Espero que esse vídeo realmente tenha ajudado você. Você pode entrar aqui nas nossas aulas, no Centro do Saber Tiago Rocha, você pode conhecer o livro Curas Extraordinárias, que foi um livro que eu escrevi para tratar mais de 90 tipos de doenças. Eu escrevi um manual, realmente, um receituário naturista, onde você vai lá achar a tua enfermidade, os perigos, o porquê, a causa, o que pode levar, o que levou a essa doença, e também um tratamento específico, onde você vai saber o que você pode comer, o que você não pode comer para a tua doença. Desde um diabetes, uma gastrite, um refluxo, uma hernia de hiato, ou até mesmo variz, trombose. Então lá, o livro Curas Extraordinárias vai te ensinar a estudar medicina natural da forma correta, tá bom? Deus abençoe você, fique com ele, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.